E o Vale Shop de volta na M Reis Varais e essa semana vamos falar de produtos e produtos que tem utilidade, né Simarli? Isso mesmo, sempre tem utilidade. Hoje nós vamos falar de papeleira de chão, aquele produto que é sempre útil e que também pode ser uma peça decorativa. Eu tenho produtos que você não precisa furar a parede, você que mora em casa alugada, que não pode furar a parede, vem aqui que a gente tem uma variedade bem grande. Aqui na M Reis Varais, além de tudo, de muita qualidade. Onde você encontra a M Reis Varais? M Reis Varais, no endereço Avenida Doutor Nelson Dávila, 374, no centro de São José e o telefone 3911-6698. M Reis Varais. Vem? Vem.